O que é a Voz do Povo? No programa de hoje, traremos uma matéria sobre o baile do Havaí. Diretoria 2018, resgatando o tradicional baile do Havaí no Clube Campestre de Goianésia. Eleições 2018, no próximo final de semana, acontece em Goianésia o encontro regional da sigla PSDB. E no quadro de entrevistas, nós estamos recebendo aqui o professor José Matheus, ele que é diretor da FASSEG, FASSEG com inúmeras novidades aos seus alunos, seus acadêmicos. Ele estará aqui falando dessas novidades e também tudo sobre essa faculdade evangélica de Goianésia. Tudo isso e muito mais após os nossos comerciais. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip. Protegendo o que te move. A diretoria do Clube Campestre, diretoria 2018, estará promovendo no próximo dia 25 de agosto o grande baile do Havaí, o tradicional baile do Havaí. O intuito da diretoria é resgatar esse baile, que na década de 80 foi considerado um dos melhores bailes do Estado de Goiás e um dos maiores do Brasil também. Então a diretoria vem promovendo todos os anos esse baile. E nós estivemos hoje falando com o diretor, o tesoureiro lá do Clube Campestre, o Cleitin, que fala do Baile do Havaí 2018. Estamos aí na correria, começamos as vendas das mesas no lançamento do baile, no dia da inauguração do Playground. E desde o dia do lançamento foi um sucesso. A gente começou com o mapa das mesas lá no dia do lançamento, vendeu mais de 60 mesas no lançamento. E hoje já ultrapassamos aí 160 mesas. O baile do ano passado, que voltou com grande estilo, foi uma festa excepcional. Todo mundo que foi ficou encantado com o baile e com tudo que foi feito. Esse ano a gente espera superar o baile pelo fato de que ele estava morto e a gente voltou o baile em grande estilo. Então a esperança esse ano é que a gente ultrapasse as 190 mesas do ano passado. Com certeza vamos ultrapassar para ficar um baile mais bonito, mais cheio. Então a expectativa é muito grande. Estamos na correria aí com a ornamentação, comprando tudo para o baile. Esse ano estamos inovando com totalmente open bar, no caso da cerveja, água, suco, refrigerante. Então a gente espera encantar ainda mais o público do Baile do Havaí esse ano. Com essas novas atrações, no caso da banda também, que a gente pagou bem mais caro por uma banda bem melhor agora, que é considerada a melhor banda de baile do país, que é a banda Gênesis. Então a gente tem a expectativa muito boa para o baile. Se Deus quiser, a gente vem com muito sucesso novamente para o baile. Como todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar martelando aqui, que é uma diretoria de honrar compromissos, de não fazer compromissos que não vai conseguir pagar. E com isso a gente conseguiu trazer novas coisas para o clube nos dois primeiros anos do Praxedes. E agora no segundo mandato dele, que é o ano de 2018, já começamos a todo vapor também, com uma obra muito boa, muito bonita, que a gente está lá com o banner, com a maquete lá, que a gente expôs lá desde o dia do lançamento do baile, que o lucro do baile é para investir nessa obra. Então é o playground que já foi inaugurado com a arquibancada das quadras de areia e o salão dos atletas ali, que a gente vai fazer um quiosque ali, que é para todo sócio do clube, para alugar também, para trazer mais renda para o clube, para as pessoas que estão fazendo festa de aniversário, reunião com seus amigos, com seu time e com a empresa, ou como hoje nós temos o sócio empresa. Então, às vezes eu quero fazer uma confraternização com o pessoal da minha empresa, que é sócio, então vai ser um salão, um espetáculo. Assim como está na maquete lá, a gente quer que ele fique daquele jeito lá. Então, a gente deixa aqui o convite novamente, mais uma vez, falando para vocês que foi uma festa maravilhosa, totalmente diferente dessas festas que a gente tem costume de ir. Quando você fala em uma festa de open bar, você imagina você lá no balcão já, com a caneca lá esperando, encher seu copo de chope, de cerveja, que não sabe de que marca, nem se vai estar gelada ou como é que é, aquele trem que o pessoal visa muito lucro. De jeito nenhum, o Baile do Havaí, totalmente diferente. A gente vai ter mais de 30 garçons para servir você na mesa. Todo mundo vai ser servido na mesa. Então, você vai estar ali, o cara vai estar passando igual festa de casamento. Você levantou para dançar na pista, o garçom vai estar te rodeando lá para servir seu copo. Aguinha, suquinho, refrigerante, então... E outra coisa, é devassa puro malte, brama, gelada, trincano, da hora que você chegar no baile até a hora de ir embora. Então, a gente quer voltar ao baile como era antigamente, para amanhecer. Já foi fechado com a banda, a banda para às 5 horas da manhã, às 5 e meia, vai ter DJ para ficar enquanto tiver gente no clube, nós vamos estar lá. Então, é esse o convite que eu deixo. Como no ano passado, você podia deixar o celular em cima da mesa. Só pessoas do bem, o baile pegou uma faminha de festa de velho, não é? Somos nós, quarentões, que vivemos o baile de antigamente. Então, todos que foram lá, teve a oportunidade de relembrar os bailes antigos e com muita segurança, com muita qualidade. Então, é esse o recado que eu passo para vocês, o convite que eu deixo. Não deixem de participar dessa festa maravilhosa. Aí está, a diretoria resgatando o baile do Havaí. Maiores informações do 3353-1742, lá no Clube Campestre. A CDL Goianésia estará promovendo em Goianésia, nos dias 22, 23, 24 e 25, a primeira feira de negócios, indústria, comércio e agronegócio de Goianésia e região. Você entra em contato com o CDL e monte ali seu estande. Terá exposição de produtos em estandes, desfile de modas, reuniões, palestras, praça de alimentação, parque de diversões. Será realizado na Praça da Matriz. Então, está aí o CDL Goianésia, promovendo a primeira feira de negócios, indústria, comércio e agronegócios de Goianésia e região. A após os nossos comerciais, nós voltaremos com o quadro Eleições 2018. E ainda hoje, José Matheus, diretor da FASEG, falando com a gente sobre a Faculdade Evangélica de Goianésia. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover, deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip. Protegendo o que te move. AutoVip. Protegendo o que te move. AutoVip. Protegendo o que te move. Acontecerá no próximo final de semana em Goianésia, o primeiro encontro regional do PSDB. Presenças confirmadas de José Pueck, presidente estadual da sigla do Estado de Goiás. Doutor Hélio Antônio de Souza estará homologando a sua candidatura, já que no domingo, em Goiânia, acontece a convenção estadual do PSDB. E o diretório do partido em Goiânia convida todos a fazer parte desse encontro, sábado, na Câmara Municipal, 9h30 da manhã. Presença de várias lideranças. Assim como aconteceu no último final de semana, lá no Parque de Exposições, o lançamento da pré-candidatura de doutor Marcos Vinícius. Dia 5, segundo o TSE, é o prazo limite para que os partidos promovam as suas convenções partidárias e façam escolhas de seus candidatos. E, segundo o calendário do órgão, até o dia 15 é o limite para que os candidatos registrem as suas candidaturas. Aí possam começar as suas campanhas. Que, a partir do dia que é homologado, ele se torna pessoa jurídica, o candidato. Ele tem CNPJ, tem que abrir sua conta bancária, prestar contas de seus gastos, enfim. Vem toda essa parte burocrática. E, como eu disse, Goianésia vem repetindo. Goianésia, esse ano, tem inúmeros candidatos a deputado estadual. Ontem recebemos aqui o Marcos Pernambuco, o vereador Marcos Pernambuco, que já homologou a sua candidatura a deputado estadual. Doutor Hélio Antônio de Souza, candidato à reeleição, ele que parte para o seu sexto mandato. Teremos também, em Goianésia, pleiteando uma cadeira na Assembleia, Emerson AutoVip. Teremos também o doutor Antônio Ottoni. Teremos o Marcos Itapuã, desculpa, Carlos Itapuã. E teremos o doutor Marcos Vinícius, que está pleiteando uma cadeira na Câmara Federal. Fatos vêm ocorrendo. O prefeito Renato de Castro apresentará aos eleitores de Goianésia e os seus seguidores o candidato Lineu Olímpio, do PTB da cidade de Jaraguá. Ele disse, o Renato, que dará apoio a dois candidatos a deputado federal, no caso, João Vair Arantes e doutor Marcos Vinícius. Eu acho que isso é um adutério político. Você é casado com um e apoia o outro. Então, isso é um adutério político. O Renato, ele teria que firmar, olha, eu sou o Lineu, né? E seria, e sou o João Vair Arantes. Só que ele prometeu a Marcos Vinícius que dará apoio à sua pré-candidatura. Então, isso aí vai ficar uma coisa meio que misturada na cabeça e complicada até na cabeça do eleitor de Goianésia. Então, novos fatos surgirão nos próximos dias. Talvez novas candidaturas, talvez candidatos renunciem às suas pretensões. Enfim, vamos aguardar até o dia 5, que é esse limite para as convenções partidárias, e até o dia 15 de agosto, onde os partidos têm o prazo limite para registrar a candidatura de seus filiados. E isso vem aí, a cada dia, fatos novos vão acontecer, estão acontecendo. E, por fim, a gente vai aguardar para ver o desfecho dessa história, dessa novela, principalmente no cenário político de Goianésia. Após os comerciais, nós estaremos recebendo aqui o nosso entrevistado, o professor José Matheus, ele que é diretor da FASEG, Faculdade Evangélica de Goianésia. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip. Protegendo o que te move. Estamos de volta com o programa Voz do Povo. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor José Matheus, ele que é diretor da FASEG, a Faculdade Evangélica de Goianésia. E é sempre prazeroso para nós recebê-lo aqui. Matheus, bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia, Jamil. Bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Povo. É uma satisfação muito grande vir aqui. É uma felicidade realmente ter em Goianésia um instrumento novo agora da comunicação e seu programa tem de fato atingido toda a nossa comunidade nessa perspectiva positiva. Portanto, é um prazer estar aqui contigo. José Matheus, a FASEG promoveu ontem, no dia de ontem, mais um vestibular agendado. E dia 8 acontecerá mais um. Explica pra gente aí essa nova metodologia, vestibular agendado. Sim, a questão da educação superior, ela tem mudado significativamente, né? O acesso dos nossos jovens, dos nossos alunos hoje ao ensino superior, ele tem sido de forma diferenciada. Eu acredito, Jamil, inclusive, que dentro em breve nós não teremos mais vestibular. Nós teremos aí o acesso dos alunos às universidades por via do Enem. E hoje nós estamos, então, pra facilitar para o aluno com, não um vestibular, mas vários vestibulares que adequam à realidade dos nossos alunos. Como você bem disse, tivemos um ontem e no dia 8 de agosto teremos outro. Isso pra facilitar, pra adequar a meio de julho, a meio de férias, pra que o aluno, o futuro aluno, possa ter uma facilidade no acesso à nossa instituição ao ensino superior. E quais os cursos que estão sendo oferecidos pela instituição? Quais esses cursos? E o mais procurado? Pra mim, deve ser o direito, né? Não deve mudar muito isso, não. É, hoje ainda, né? O curso de direito, ele está aí na frente, na procura, seguido pelo curso de odontologia, que é um curso novo, curso de enfermagem, posteriormente, enfim. E esse vestibular, agora, nós estamos oferecendo vagas pra todos os nossos cursos. Então, direito, agronomia, enfermagem, engenharia civil, engenharia mecânica, agronomia e também o curso de odontologia, que é o nosso curso mais novo. Então, de forma que toda a comunidade, a região, ela pode, hoje, ter acesso, principalmente porque as formas de adentrar a universidade foi facilitada e também, hoje, as condições pra que nós tenhamos aí o aluno do primeiro ao último período também acha-se de forma flexibilizada e com a facilidade maior. E a instituição está oferecendo bolsas. Eu vi alguma coisa aí nas redes sociais que a FASSEG está oferecendo bolsa aos novos alunos. Como é que funciona isso? É, na verdade, é um processo de inovação educacional, inclusive que o Ministério da Educação pede isso. E hoje, Jamil, nós vivemos numa situação brasileira extremamente complicada, né? A gente tem observado que, muito embora a gente fale muito em evolução, a gente está tendo uma involução na perspectiva econômica, na perspectiva social. O Brasil passa por um momento difícil, de uma crise que é palpável. E isso tem atingido também as instituições de ensino. E a Associação do Cátedro Evangelico, a Faculdade Evangelica de Goianésia, por ser uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, ela tem essa condição, então, de inovar e tentar buscar cada vez mais ou incluir o aluno a partir da facilitação da sua entrada na instituição. Por isso, nós estamos com um programa de inclusão educacional numa parceria com a Jales Machado e também com os funcionários públicos, né? Para que eles possam, então, ter uma flexibilização ou um incentivo e, dessa forma, poder cursar um curso na Faculdade Evangelica de Goianésia. Matheus, eu sei que é um sonho, tanto o seu quanto a instituição, é o curso de medicina em Goianésia. E nós temos notícias de que a instituição, que é a FASEG, que é a Unievangélica, está correndo atrás, junto ao MEC, a autorização para que o curso de medicina da Unievangélica seja instalado em Goianésia. Como é que está esse procedimento, como é que está essa parte burocrática? Os cursos na área de saúde, é necessário que a gente tenha uma responsabilidade e um compromisso muito grande nas suas montagens, principalmente no que tange ao quadro docente, de mestres e doutores, especialistas, né? A experiência docente, a uma infraestrutura com hospital-escola, com infraestrutura laboratorial, de sala de aula, de campo, de estágio. E a gente está fazendo isso realmente a seu tempo. Nós abrimos, primeiramente, o curso de enfermagem, agora o curso de odontologia. Estamos aí planejando já, de imediato, o curso de psicologia para a gente criar o know-how na área de saúde e, a partir daí, também com a flexibilização do edital do Ministério da Educação, a gente dá entrada e pleitear esse curso aqui. Nós que já temos um curso de medicina em Anápolis, com um conceito excepcional junto ao MEC, e preocupado com essa questão da qualidade. Então, dando o passo a seu tempo, nós almejamos, sim, ter aqui em Goianésia também um curso de medicina. E quais são os próximos passos aí da Faseg? Parece que vem novidades. O que o Matheus pode informar aos alunos, aos pretensos alunos da Faculdade Evangelica? Sim, primeiro a questão da infraestrutura. O nosso aluno que saiu no semestre passado e viu uma estrutura, vão chegar agora, depois de um mês, e já ver outra estrutura na Faculdade Evangelica de Goianésia. Por quê? Primar pela qualidade e realmente firmar-se como polo universitário, isso demanda um compromisso muito grande em relação à questão do docente, em relação à questão da infraestrutura. Aliado a isso, outra grande novidade é essa busca incessante nossa de ter em Goianés o primeiro mestrado, entrar no estrito senso. Nós sabemos que hoje os programas estrito senso, mestrado, doutorado, são muito voltados para os grandes centros. Então, aliado ao aumento nos nossos cursos, a melhoria na nossa infraestrutura, essa novidade também de iniciar agora, a partir da instalação de um grupo de pesquisadores, de professores com condições de trabalhar no estrito senso, no mestrado e doutorado, estamos trabalhando insistentemente para dentro em breve ter o primeiro mestrado da região norte do estado de Goiás. José Matheus, que já foi vereador, já foi vice-prefeito, hoje já não é mais político. Aliás, tem política na veia, mas não está diretamente, né, Matheus? E o Matheus hoje, como é que ele enxerga o cenário da política goianesiense? O Matheus político, vamos deixar um pouco o professor Matheus, você que foi vice-prefeito do Otavinho, foi presidente da Câmara Municipal de Goianésia, como é que você está vendo hoje o cenário político em Goianésia? Cinco candidatos a deputado estadual do nosso município. É muito interessante, Jair, o Aristóteles, que é um dos clássicos da filosofia, ele fala que o homem é por natureza, é um animal político. Então, a gente nunca deixa, até porque a gente é sujeito e protagonista da política. E, realmente, é preciso a gente fazer uma análise muito cuidadosa da questão política, principalmente da política brasileira, goiana, e, por que não, goianesiense. Nós sabemos que a geração dos direitos, ela se deu de uma forma diferente aqui no Brasil, nos países da América Latina, nos países dito subdesenvolvido. Quando a gente observa Estados Unidos, a Europa, a gente fica olhando que a geração dos direitos lá se deu de uma maneira diferente. Primeiro, eles tiveram os direitos civis conquistados, direito de ir e vir, as liberdades, enfim. Depois, os direitos políticos. Então, toda essa questão de votar consciente, de ser votado consciente, e, por último, os direitos sociais. E aqui, aqui diferente. Primeiro, os direitos sociais. Segundo, os direitos civis. E, por último, agora, os direitos políticos. Nós ainda estamos engateando. Por isso, a visão que a gente tem é de um Estado que deve me servir enquanto indivíduo, enquanto singularidade, e não a uma coletividade. Infelizmente, a nossa política vai a reboque disso. é de causar asco quando a gente vê o quanto ainda a questão econômica está atrelada à questão política, o quanto o poder, por si só, acha-se realmente inserido à questão política, e isso tem atingido a gente aqui. Eu fico feliz, por um lado, de ver que começa a abrir uma maior participação política, no entanto, é perigoso a gente observar que ainda a sociedade é vítima de pessoas que entram na política objetivando levar vantagem. Então, que essas eleições sejam um momento de reflexão e de um voto mais consciente. Não votar porque fulano é meu amigo, não votar porque eu ganhei isso daquele candidato, não votar porque a promessa dele, para mim, vai ser interessante. Mas, olha, ele é ficha limpa? Segundo, olha, ele realmente está colocando a serviço da comunidade ou ele está entrando como forma de usufruir do poder enquanto pessoa que tem um cargo eletivo? Então, é necessário que a gente faça uma reflexão. Nós estamos vivendo um momento de muitos desafios no Brasil, onde, mais do que nunca, a corrupção veio à tona. A gente percebe e sabe quem são as pessoas que são corruptas e muitas delas irão bater na nossa porta pedindo voto. Então, em Goianésia, que a gente tenha esse equilíbrio em observar a história, observar o perfil e garantir que o nosso voto será um instrumento capaz de ter uma Goianésia melhor, uma Goianésia no qual os nossos políticos trabalham não por vaidade, mas trabalham pensando no coletivo. E o doido disso, José Matheus, completando o que você disse, no Brasil, uma coisa que chama atenção. É o único lugar no mundo que político virou profissão. Não é? Sem dúvida. Os outros países, o cara entra na política para servir a coletividade. No Brasil, o sujeito entra na política para auto-se promover e profissionalmente, ele se torna um profissional da política. tem pessoas hoje com a sua profissão, ele não sabe dizer mais. Ele está seis, sete mandatos aí como deputado, como prefeito, como senador. Eu sou político, mas não existe na CLT, não existe essa profissão, né? Ela não é regulamentada. É interessante isso. Então, a política no Brasil é feita por profissionais da política. Infelizmente, como você disse, Matheus, o eleitor ainda não tem o cuidado de escolher aquela pessoa que vai representar uma coletividade. Ele está preocupado com aquela pessoa que vai representá-lo, né? Questões financeiras, questões de emprego, questões de colocações. Enfim, infelizmente, isso é a nossa realidade. O professor José Matheus, os microfones do nosso programa, está a sua inteira disposição e é sempre prazeroso recebê-lo aqui. A gente deixa sempre esse espaço aberto, quando puder, quiser e puder vir aqui, está sempre aberto a você, porque são novidades, são informações pertinentes à nossa cidade hoje, que ela é uma cidade polo universitário. Então, a gente agradece a sua presença, o microfone à sua inteira disposição. Jamil, mais uma vez, eu quero agradecer, te parabenizar por esse programa, esse canal aberto, livre, para o debate, para a discussão, para que as ideias possam ser trazidas aqui. Me alegro muito em poder hoje representar a Associação Educativa Evangelica, a Faculdade Evangelica de Goianésia, porque eu acredito que o único instrumento capaz de emancipar e concretizar o indivíduo para que ele possa ser cidadão pleno é a educação. A educação com qualidade, a educação como instrumento capaz de garantir que direitos e obrigações sejam exercidas plenamente. Hoje nós vivemos uma situação complicada em relação à ética, a ética que pressupõe a liberdade de escolha entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado. E a educação nos faz garantir que esse polo positivo do certo, daquilo que é justo, possa se concretizar. E que nós possamos cada vez mais utilizar do nosso voto, das nossas ideias, não como um pressuposto para dizer que eu sou o que eu posso, mas sim para dizer que eu sou realmente um instrumento capaz de garantir uma sociedade mais robusta e melhor. Então eu agradeço mais uma vez em nome da Faculdade Evangélica de Goianésia e quero te parabenizar mais uma vez pelo programa. Então nós tivemos aqui a honra de receber o professor José Matheus. Lembrando que amanhã 11h30 mais uma edição do programa Voz do Povo. Tenham todos uma boa tarde e até lá. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip. Protegendo o KitMove.